Fala Vaquirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do grande desafio que acontecerá sábado. Esse sábado agora, às 6 horas da noite, o vaqueiro Fábio Bessa montando o cavalo marreta e o vaqueiro Natan Quiroz, o animal ainda não foi divulgado, mas com certeza daqui pra lá o Natan Quiroz vai divulgar o animal que ele irá correr. E esse desafio está sendo um dos maiores. Porque começou aí com 50 mil de cada lado, aumentou aí pra 100 de cada lado, juntando aí 200 mil e ontem fecharam aí pra 300 mil reais, né, essa aposta. E hoje o gordinho do momento, né, chamou aí o vaqueiro Natan Quiroz para aumentar pra 400 mil reais esse grande desafio, né, que acontecerá aí em Castro Alves, na Arena Vital, né. E vamos ver, né, quem será aí o grande campeão desse desafio. Sua torcida aí, deixem nos comentários, né, pra quem vai. Que vai pro cavalo marreta e o vaqueiro Fábio Bessa, com o vaqueiro Natan Quiroz.